Olá gente, tudo bem? Eduardo Rocha falando. Como vocês sabem, eu sou líder, sou um dos líderes de uma comunidade com 500 famílias. Meu cabelo é tamanhaca, né gente? Olha só, tudo bagunçado. Sou um dos líderes de uma comunidade com 500 famílias e nessa comunidade começou a aparecer algumas cobras de vidro chamadas de licranço. É uma área com 120 mil metros quadrados, 500 famílias, aproximadamente 12 mil pessoas. E alguns moradores começaram a matar com medo, né? Então eu fiz um trabalho de conscientização para que não matasse o licranço, não matasse o que é uma cobra de vidro, né? É um lagarto em formato de cobra, completamente inofensivo. E aí eu fiz um trabalho de orientação e comecei a resgatar os licranços que apareciam nos barracos. Hoje eu estou feliz, porque um dos licranços que eu levei para casa, né? Para cuidar deles lá, um dos licranços teve filhotinhos dentro da minha casa. Nascer os filhotinhos dentro da minha casa e eu cuidei deles até se sentir deles, até ficar mais seguro. E agora eu vou fazer a soltura aqui, ó, no matagal, local seguro, completamente seguro para eles. E os filhotinhos vão conhecer o mato pela primeira vez na vida. Muito legal, né? Desde o resgate deles até agora foram aproximadamente 4 meses. Os filhotinhos aceleram recentemente, agora é hora de soltar todo mundo. Vamos acompanhar? Gente, eles estão num potinho pequeno, porque eu estava de moto. Eu precisava de espaço para trazê-los aqui. Olha só que bonitinho, ó. Eu estou de moto, não tinha que me trazer um ponto grande. Olha só, olha o filhotinho de licranços. Olha que coisa mais linda. Você feliz, Anê? Vamos? Vou pegar aqui no matinho. Primeiro já foi. Segundo filhotinho, aqui, ó. Vou ver ele embora. Primeira vez que entrou um mato na vida, gente. Mais um filhotinho. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o vinho. Olha o vinho. Olha o vinho, porque eu tinha uma filhotinha, isso é meio leve, porque você vai ficar devagar aqui. E cansa ali, brilhou com o vinho, gente. Alguns andam, outros são mais brilhocos. Aqui, ó. Olha, gente. A mãe já chameu no mato. Aqui, ó. Vamos ser feliz, Anê? Correu pro mato. O outro fugiu pra lá, ó. Ai, olha aqui, ó. Rapinho dele, ó. Vamos, Anê. É incrível. O outro foi tão rápido embora. Vai que mato, vai, Anê. Vai que mato, Anê. Olha isso aqui, ó. Já caiu com tudo, ó. Ó. Você sente bem? Aqui, ó. Ó. Olha aqui. Isso aqui do meu dedo. Olha lá, Anê, 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 anê correndo. Vai lá, vai embora, vai. Vai. Vai lá. E... Mais um filhotinho. Mais um filhotinho. Gente, e assim, todos estão livres pra ser feliz. Obrigado pelo carinho. Muito contente de libertar os recrances de volta à natureza. Beijo grande. tchau. E aí,